Que eu tomo mais Civotril do que o outro. Vocês percebem todas as manipulações, assim, do paciente? Olha, quando a gente vai tendo um tempo aí de bagagem, a gente vai percebendo, né? Óbvio que... Você acha que já teve algum que te manipulou e você não percebeu? Ah, já. Ah, com certeza. Já, já? Com certeza. Quando a gente tá cruzinho no primeiro ano da residência, a gente é manipulado o tempo todo. Ixi! Caraca, velho. Tem um paciente que você faz muito vínculo, assim, né? E o paciente promete ali, né? O que ele vai fazer. Você acredita. Ainda mais a enfermaria, que você fica com o paciente internado muito tempo, né? E o paciente promete, vai mudar de vida, que vai sair de fora, vai parar de usar tudo, que vai dar atenção pro filho. E você entra muito nessa história, né? Porque você quer acreditar que aquilo é real. E aí, depois de um mês, dois meses, o paciente recai e volta, você fica com uma decepção que parece que você se sente até traído pelo paciente, assim. Dá uma sensação de cara. Não acredito que você mentiu pra mim. E aí, depois, você começa a entender o processo da doença e você começa a se distanciar, não do paciente, mas do processo dele, no sentido de você ver que aquilo faz parte da doença. Não tem nada contra você. Ele não tá querendo te usar. Ele não tá querendo te... É a... A própria doença faz isso com o paciente. É a outra visão. Você tá mais como observadora. Você fica como observadora. A gente brinca que no começo da especialização, a gente é muito esponja. Tudo que taca na gente, a gente absorve. Então, é incrível. A Ju, ainda que trabalha como preceptora lá no hospital que a gente se formou, ela deve ver muito isso. O residente do primeiro ano, se ele atende um paciente ansioso, ele chega ansioso. Doutora, então, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Atende um paciente depressivo, ele chega morocochô. Então, você vai... É, ele absorve tudo. E aí, ele se vincula muito com o paciente. E assim, a gente é treinado para acolher, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro. Só que no primeiro ano, a gente esquece de sair do lugar do outro. Então, a gente é muito afetado... A gente também, mas não... É, a gente é muito afetado pelo nosso paciente. Se ele piora, a gente fica mal, a gente traz para nós a responsabilidade das coisas. Aí, a gente brinca que no segundo ano em diante, assim, com o processo de especialização como um todo, a gente vai criando o nosso murinho, né? A gente vai sabendo o quê? Empatizar, acolher, mas também não deixar aquilo afetar tanto a gente. E você acha que você não é esponja mais, assim? Eu tenho minhas dúvidas, assim. É, eu falo que eu tenho um tio na minha família, assim, que ele foi psiquiatra há muitos anos, assim. E ele foi esponja, assim, no final da vida dele. Você vê que aquilo lá afetou ele ali de alguma forma ali, né? Tanto tempo lidando com problemas ali de tantas pessoas, né? Aquilo lá acabou... No final, ele acabou ficando um pouco igual. Eu acho que é um processo contínuo. Eu acho que a gente nunca chega, assim, no ponto que precisava. A gente sempre com a bagagem e com os anos de carreira, você vai conseguindo se distanciar pra evitar que aquilo te pegue tanto, mas aquilo pega, não adianta. A gente escolheu psiquiatria porque a gente gosta, porque a gente tava conversando. Não dá pra você ser psiquiatra sem gostar de pessoas, sem gostar de conversar. Então, assim, e quando a gente tá falando de uma especialidade que envolve muito a vida como um todo de alguém, as emoções, as coisas ruins que acontecem, a gente passa a fazer parte da vida da pessoa. Então, a gente meio que sente muitas coisas também que acontecem com ela. Mas com o processo também de passar dos anos, a gente sabe se distanciar pra não pegar tanto. Mas o povo pega, sim. E, assim, acho que tem casos e casos, né? A gente começa essa questão da dependência química, né? A gente já começa a ter um faro melhor, né? Esse feeling. Mas tem algumas histórias que tocam a gente em lugares que não é mais do doutor ou da doutora, que tocam a gente como ser humano. Então, na semana passada, atendi uma menina que sofreu um estupro na... naqueles locais de recebimento lá do sul. Como que fala? Dos acolhimentos, né? Sim, nos abrigos. Nos abrigos, isso. No abrigo. E ela narrou a cena e ela tava chorando. Eu chorei durante a sessão. Eu não chorei mais que ela. Eu não fiquei completamente desesperada. Mas me tocou o relato dela que eu chorei. A emoção veio. Então, dormir foi a paciente que eu pensei na hora que eu fui dormir. Digo, cara, poxa vida, cara. Depois de tudo, você perdeu tudo. Você não achou seu irmão. Você acha que seu irmão tá morto. E ela foi estuprada dentro do abrigo, que deveria ser pra proteger ela. Então, assim, isso me tocou, não na doutora Juliana, que tá vendo o sofrimento, mas na Juliana como mulher. Que eu poderia estar numa situação como ela, de estar abrigada, de estar numa situação de vulnerabilidade, e alguém se aproveitou disso. Então, não é uma questão de, nossa, mas é errado chorar na sessão? Logicamente, a gente não chora durante a sessão. Mas nesse caso específico, foi um momento de dor ali, que eu senti a dor dela. Então, a gente tem momentos mais esponjas, tem momentos menos esponjas, né? Então, e isso tem muito a ver com em relação a identificação com a dor. Então, se vem uma pessoa e fala que sofreu ataques homofóbicos, é muito mais fácil me identificar, no sentido porque eu já sofri esse tipo de ataque, do que um paciente preto, que fala sobre que a família da namorada não aceita ele por conta do racismo. Por mais que eu seja uma pessoa antirracista, e que eu lute com ele isso, eu nunca sofri na minha pele, porque eu nasci com a pele branca. Então, é muito diferente. Uma dor que dói em você também, e uma dor que dói no outro, e você sabe, poxa vida, eu não queria que ele sofresse. Com certeza. Não tem nada a ver. Então, é uma coisa que, esse grau de absorção nosso, de esponja, depende muito no que toca a gente como ser humano mesmo, sabe? E eu acho que se a gente parar de sofrer, então, no dia que eu não sofri nada com isso, vim uma história e não sofri nada, significa que eu preciso fazer outra coisa. Você não pode ser psiquiátrico. Investe em outra coisa, vai trabalhar de outra coisa, mas para de ser psiquiátrico. Porque se eu não sentir dor nenhuma com o relato daquela menina, significa que eu me distanciei do meu lado humano, ao ponto de não conseguir mais ajudar ninguém. Então, a gente, é lógico que a gente vai cada vez sofrendo menos, eu, particularmente, é muito incomum eu chegar em casa pensando em paciente. A partir do momento que eu saio do consultório, eu saio do meu escritório dentro de casa, eu vou viver a minha vida com a minha família, fazer minhas coisas, ver um filme, fazer minha leitura. Então, eu consigo terminar e fechar a porta de fato, mas logicamente tem dias que a gente leva esses problemas para a cama. A questão é que a gente precisa ter um equilíbrio. E o que a gente fala do R1 é que ele tem zero equilíbrio, ele vive a vida do paciente. E a gente vai amadurecendo, a gente vê que são muito mais comuns os dias que a gente vive nossa vida normal do que dias que a gente fica ali pensando no paciente, preocupado com o paciente. E ao mesmo tempo que acontecem coisas ruins, a gente fica feliz com coisas boas. Então, é comum, o paciente compartilha com a gente, ou passei em vestibular, passei no concurso, fiz a viagem, ou casei. Então, o paciente também compartilha as coisas boas, as conquistas, que vem também com a ajuda do tratamento. Então, a gente não está ali só na questão ruim, a gente também está participando das conquistas da evolução do paciente. Então, a gente fica nesse papel de psiquiatra ali, mas também da pessoa se sentir que é como se fosse um confidente ali, naquele papel do padre antigo, né? Que escutava o problema, que apoiava e tudo mais. Então, é muito... A gente sabe o peso da nossa responsabilidade. Talvez isso que você tenha visto no seu tio, é isso, assim, é uma especialidade que a gente tem muito peso na vida do paciente, nesse sentido. As nossas decisões como conduta médica, né? Como conduta ali do plano terapêutico, altera muito a vida da pessoa. Sim. A galera chamou muito vocês para ser padrinho, ou de casamento de filho, porque... Não é, mano? Assim, vou casar, olha que valeu. Como é que você é padrinho do meu menino aqui? Vai, cara, é legal demais, né? É a hora que você fala... Porque quando você começa a falar que você falou assim, porra, não tem como não se sensibilizar em algumas situações, né? Claro que a gente vai ter isso. Quem tem emoção, quem é humano, tem que sentir essa dor sempre. Mas, claro que o profissional, você aprende a normalizar isso, entender isso de forma mais natural, até para você não ser afetado, né? Isso não compromete a sua decisão. Aí você começa a ver um lado muito sofrido, muito sofrido. E aí depois você mostra que tem uma recompensa que não tem o dinheiro que paga, não tem um valor para suprir isso, né? Da alegria de ver alguém feliz, aí você fala, ah, mano, tem um contraponto ali que dá para caminhar por um bom tempo, porque senão o cara desistiu nisso, né? Muda tudo na vida da pessoa, né? A pessoa que está com depressão, né? A partir do momento que ela começa a ver as cores de novo, né? Que o mundo fica em tons de cinza, assim, e melhora o relacionamento, melhora o trabalho, e a pessoa começa a sonhar de novo. Então você vê uma pessoa completamente anedônica ali, sem sentir prazer em nada, então perde o prazer no futebol, perde o prazer na namorada, perde o prazer no emprego, e essa pessoa volta, às vezes nem relatando melhora, mas relatando planos. Não, Ju, que eu quero fazer a tal pós, não sei o quê, que a gente vai fazer uma viagem da hora, não sei o quê. E isso, assim, não é só pela melhora clínica, da depressão, mas de você ver que a pessoa tá viva de novo, sabe? E isso, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, assim, isso é a maior recompensa de todos. Se a gente atende um paciente desse por semana, dessa melhora, já valeu a pena a semana inteira. Então é isso que é o nosso salário, de fato. Acho que a Ju vai até concordar. A gente, você deve achar muito ruim reclamar aquele dia que só vem paciente que tá mal, né? Porque, assim, vindo paciente bem ou mal, a gente tá ganhando dinheiro, ok? Nosso trabalho tá ali. Só que, como que a questão não é só o dinheiro? Quando vem só paciente mal, a gente fica mal, a gente fala, poxa, cara, não vai vir uma pessoa bem hoje, não vai vir uma pessoa feliz que tá melhor. Então, a gente se preocupa muito com isso. É outra forma de ganho pra nós, né? Além do dinheiro. O paciente vir melhor, ele te agradecer. E nem só as vezes quando o paciente vem bem, mas quando você pega um caso que precisa muito mais de você como ser humano do que como psiquiatra. E você consegue tocar aquela pessoa como ser humano. Então, assim, acho que a Ju também deve fazer isso, mas quando eu vejo pacientes que... Sabe quando eu falo pra aquela pessoa assim, vou dar um abraço nela? Na hora de despedir, eu falo assim, posso te dar um abraço? A pessoa fica, tipo, até, assim, inerte por um tempo. Eu falo, posso te dar um abraço? Pode. Eu lembro até hoje de um paciente que ele era motorista de caminhão e ele desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, um TEPT, porque ele foi assaltado, né? Quando ele tava conduzindo caminhão, levaram com um canavial, assim por diante, não fizeram nada com ele. Mas assaltaram e ele ficou, né? Ele desenvolveu esse transtorno. E aí, eu tive que realmente afastar ele do trabalho, porque ele não conseguia ver os caminhões da empresa que ele trabalhava. E toda consulta que ele vinha, ele vinha muito mal sempre que a gente abordava esse tema. E aí, um dia ele chorando muito, eu falei assim, posso te dar um abraço? E super assim, uma pessoa mais rusticona, né? Aquela questão do homem macho, assim. Gente, ele me deu um abraço e ele desabou de chorar no meu ombro. Então, assim, eu percebi que aquilo foi mais importante do que o remédio que eu iria prescrever pra ele. a questão do tocar uma pessoa, né? De uma alma humana tocar uma alma humana. Então, isso pra gente é muito importante, né? A gente saber que fez diferença na vida de alguém. Não só prescrevendo medicação ou identificando diagnósticos, mas sendo seres humanos. Porque a psiquiatria é isso. Cara, a psiquiatria tem esse lado, cara. Eu acho que o tratamento humano mesmo, as pessoas que estão no entorno ali, podem ter um efeito talvez tão importante quanto a própria medicação. É, eu acho que a coisa que a gente mais se sente bem, assim, né? Além do paciente falar que melhorou, que a gente vai dar alta, né? Quando o paciente chega no final da consulta e fala, nossa, só de vir aqui e falar uma hora com a senhora eu já me senti melhor, né? Então, quer dizer que a consulta também foi terapêutica, além da conduta, né? O estar ali. E o que a gente percebe é que as pessoas, né? Por várias situações distintas, né? Não daria pra citar todas, mas por falta de apoio dentro de casa, muitas vezes a gente fica se torna a única figura que apoia aquela pessoa. Sim. No sentido, às vezes, até do próprio tratamento. Então, assim, eu pergunto, né? Como que é pro seu marido você tá aqui fazendo tratamento? Ainda mais quando é um transtorno bipolar, então vai ter uma, é um transtorno de borderline, né? Onde a pessoa ali vai perceber as oscilações. Às vezes, o relato do outro também é importante pra mim. Ai, meu marido não pode saber que eu tomo remédio porque seria coisa de louco, que não sei o que, porque isso muda a personalidade. Aí a gente vê que a pessoa tá muito sozinha. Eu não posso obrigar meu paciente a trazer o esposo, né? A não ser que esteja psicótico. Aí eu preciso da família. Mas, na maioria das vezes, eu não posso obrigar, né? Você tem que vir com o seu esposo, você tem que vir com a sua esposa. Mas, às vezes, as pessoas, por questões morais, religiosas, preconceituosas, de estigmas antigos, não apoiam o familiar a fazer o tratamento. Então, a gente se torna o único ponto de apoio. Único. Então, muito provavelmente, esse abraço... É um paciente tirtãozinho? Que eu já atendi. É esse mesmo. Porque é muito parecido com o que você escreveu. Esse paciente, né? Que é mais rústico, assim, né? Tem aquele esterói do rústico sistemático ali, né? De, pô, só uma... Machão. 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 Recebeu um abraço de um homem, né? Um homem falando, posso te abraçar? E diz assim, cara, me dá um abraço, tô com você. Que esse abraço significa, você pode contar comigo. Eu não tô aqui pra te passar remédio. Eu tô aqui como gente. Como irmão. De, tô aqui por você. Então, isso... Esse apoio enquanto paciente, né? Percebe que isso é genuíno, né? Não é uma cena, uma dramatização. Isso é de verdade. Porque a gente sofre junto com o paciente de verdade. Isso é muito... Eu acho que é o que edifica a gente e faz com que a gente até amadureça mais rápido, assim. Que eu... Psiquiatra fica meio calejado, né? De sofrimento, assim. A gente vê até... Agora que eu sou professora, né? Da especialização que eu e o Bruno a gente formou. Eu percebo, assim, do R1 pro R3 um grau de amadurecimento, assim. Você vê até a forma que fala, a maneira que se porta. A pessoa entra com 25, sai com 28, mas parece que tá saindo com 38 anos. Porque de tanto sofrimento, de tantas histórias de vida, você começa a valorizar mais. Então, quando a gente reclama muito, nós dois somos ansiosos e a gente é reclamão. Quando a gente reclama muito, vem a consciência de... Cara, a gente tem muito privilégio. Privilégio de várias formas possíveis. Porque a gente vê tanto sofrimento, tantas histórias de vidas pesadas, que a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa ser ainda mais grato pela nossa vida, pelas pessoas que estão acerca de nós, pela circunstância que a gente tá inserido e pelo poder que a gente tem hoje, né? De poder cuidar das pessoas da forma que a gente cuida. Então, toda vez que a gente... E a gente reclama um pro outro também, né? Confidente. A gente tem que fazer esse processo, né? De retomada de... Não, a gente é muito grato pelo que a gente tem. A gente tem que... Às vezes, só maneirar e equilibrar de trabalhar um pouquinho menos, né? Mas a gente é muito abençoado mesmo de poder estar cuidando das pessoas dessa maneira, assim. Quando vocês estão juntos, vamos pensar, fora da clínica, do consultório, vocês não estão falando dos casos, não. Óbvio que estamos. Você nunca sentou na mesa com o médico? Não, eu falei, pô, já trabalha o dia inteiro. Aí sai do trabalho, encontra com um amigo, não, vamos falar que... Eu moro em Ribeirão e eu moro em Jabuticabau. Mas quando a gente encontra é sempre eventos científicos, né? Então a gente acaba falando sobre isso. Mas mesmo quando a gente trabalhava no hospital, o dia inteiro falando de paciente, a gente saía, né? Pra comer alguma coisa, alguma coisa. Ficava falando dos pacientes. Então, assim, se torna muito a nossa vida mesmo, né? A gente fofoca um pouco, claro. Fofoca, é. Fala mal um pouco do povo e depois a gente fala dos pacientes. Mesa de médica é assim, nunca assim, não tô com médico. Dependendo da especialidade, o povo vai falar de medicina. vai falar de medicina desse jeito. É até engraçado que eu tenho uma turma assim, onde vários são médicos. E teve uma época que eu andava muito com eles. A gente andava sempre junto. No final, eu já trocava ideia com os caras. Sim. Como se eu fosse um médico. Com a opinião médica, assim? É, não. Isso aí é aquele negócio. Porque os caras, assim, coincidentemente... Você já passou os up-dems pra alguém? E a maioria deles são cardiologistas, assim. Tem outros... Mas é uma... E, cara, aí eles já falavam, não, mas isso aí não era aquele negócio igual daquele seu... Cara que aconteceu naquela situação. Não, esse é outro. Você vive tanto que... E o assunto é sempre que juntava e caminhava esse sentido. Mas isso acontece muito com os cônjuges também, né? Então, né? Quando a gente casa com uma pessoa que não é médica, né? A pessoa passa a dominar aquele assunto porque a gente chega compartilhando. Então, se eu passo oito horas fora, eu chego em casa, do que eu vou falar com a minha esposa? Muitas vezes, eu vou falar daquilo que me tocou. Tudo mais. Então, assim, certamente ela sabe mais psiquiatria do que o R1 que tá começando. Porque, né? Que isso! Todo dia, né? Todo dia. Cinco anos. Ela trabalhou em ala de enfermaria psiquiátrica também. Então, ela também tem a bagagem como enfermeira, né? Mas é porque de tanto que convive também, né? Assim como o Bruno também. Chega em casa falando, acaba dominando o assunto. Não tem jeito. Não, meu namorado... Eu falo alto, né, gente? Parece que eu nasci de Baixa Cachoeira. E aí, às vezes, eu tô conversando com o paciente, fazendo alguns questionamentos sobre o possível diagnóstico. Aí, eu termino, né? Fala a conduta. Ele já acerta o diagnóstico. Aí, ele fala pra mim, aquilo era bipolar? Aí, eu falo, por quê? Ele, ah, se perguntou tal, 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 tal coisa? Ele já sabe fazer uma anamnese ali. Você tá achando que não consegue fazer. E ele fica tentando diagnosticar as pessoas, assim, quando sai? Não, mas às vezes ele pergunta. Às vezes, ele acha alguma coisa diferente. Ele olha e fala assim, aquele fulano lá, você acha que... Eu falo, ah, não sei, né? Porque, às vezes, o pessoal pergunta isso pra gente pra caramba, né, Ju? Ah, você é psiquiatra? Ah, você é psicólogo? Você fica analisando as pessoas? Fica. Deu que livre. Fica. Mas não tem jeito. Aí, fica. Fica, fica. Mas não é uma coisa consciente. Às vezes, é. Na verdade, é assim. A gente tá conversando com alguém. Aí, de repente, alguma coisa que a pessoa fala ou faz, chama atenção. Aí, de repente, é consciente nosso. A gente, às vezes, analisa. E, às vezes, o namorado pergunta, ah, mas... Fulano, se tal lugar, tal hora, o que você acha? Às vezes, eu tava meio distraído, não avaliei mesmo. Eu falo, ah, não sei, hein? Tem cara de tal coisa, assim. Mas, então, nossos cônjuges falam muito com a gente sobre psiquiatra. E tem algum tipo de pessoa, assim, que você evita quando você tá conversando? Você vai e olha assim, pô, né? Acho que o cara é meio psicopata. O psicopata. Tá trocando ideia com ele, não. Não, mas eu acho que a Ju também vai concordar comigo. Eu acho que, tipo, vamos dizer, sexta-feira, à noite, depois de cinco dias trabalhando, a gente tá meio sem bateria social. É, a gente fica... Eu acho que, assim, como a gente trabalha com atendimento, né? Com assistência, é o dia inteiro ouvindo pessoas, né? Não é igual o cirurgião, né? Que põe a música ali e fica, né? O trabalho mecânico dele ali, né? A gente fica conversando e raciocinando dentro, né? Fala aí que escuta passiva, mas escuta ativa. Então, chega numa sexta-feira à noite, você não quer sair pra conversar, mesmo que seja pra falar de política, futebol e bobagem. Você não quer. Porque, assim, parece que você não tem bateria social mesmo. Acho que seria esse o termo. E é uma... Tanto do psiquiatra, eu vejo do psicólogo também como uma profissão... A mais parecida com a gente é do psicólogo, nem é do médico, né? É do psicólogo. A gente... É uma profissão muito solitária. Então, a gente fica ali... Eu e o Bruno, a gente trabalha em home office, né? Faz telemedicina. Mas a gente fica oito horas trabalhando, cada hora com o paciente, mas a gente não tá discutindo o tempo todo, o caso com a equipe. Aí manda um áudio pro psicólogo, manda um áudio pro psicopedagogo, faz essa questão da equipe, mas ali no WhatsApp, uma vez ou outra faz uma ligação, mas o trabalho é muito solitário. Então, de certa maneira, quando a gente não trabalha em hospital, quando a gente trabalha em clínica, a gente fica até mais recluso mesmo. E uma das coisas que você fala, o que te afasta? Uma característica que me afasta é a pessoa que tá no meu ciclo social, não pelo fato de eu ser médica, mas social, Juliana, né? Pessoa. E em eventos sociais, então eventos que eu não estou como médica, me usa como médica. Não sei se a gente fica perguntando. Isso é cansativo. Ou vê um exame mínimo. Consulta grátis. É. Ou o que você acha? Ou o meu filho toma isso, o que você acha? Pô, não acho nada. Se você quiser que eu ache, vai lá no consultório. Ou se é muito próximo, ó, vai no meu colega, porque eu não posso te atender, porque você é meu amigo. Então, isso eu acho chato. Porque, sabe, igual você chegar o cara jogador de futebol no meio do jantar, pô, faz uma embaixadinha aí. Cara, o cara não tá trabalhando. Entendeu? Então, ou pessoas que não são amigas, mas o fato de você ser psiquiatra ou psicólogo, te usarem ali como se você fosse uma pessoa boa pra desabafar. Ai, eu vou falar com a Ju, porque ela é ótima pra me ouvir. Nossa, velho. Cara, tipo, uma coisa é meu trabalho, outra coisa é aquilo que eu gosto de fazer como amiga. Sim, sim. Né? Então, pra pessoas que não entendem esse limite. Mas eu e o Bruno não tem a personalidade que tem dificuldade de pôr limite. A gente põe o limite e tá tudo bem. Aham. Sabe? Tipo, cara, ó, eu não posso te ajudar. E é isso. Né? É... Evitar não tem como, né? Eu acho que é inevitável, né? A pessoa vai ver e vai falar o João. Porque as pessoas, tem pessoas que são sem noção, assim, né? Não tem jeito de você nivelar o mundo, né? Tem pessoas que não vão ter noção, mas você põe o limite, assim. Sim. Por exemplo, ah, ô, você não faz uma receitinha aí? Mesmo que não seja dos op-dents, eu faço. Mas e ao contrário dessa situação? Você tá em um lugar, você tá conversando com uma pessoa e ela, você percebe que ela tem um transtorno. Você chega nela e fala assim, ô, eu tava ali, tô te vendo e tal. Eu quero conversar com você. Eu acho que você precisa de alguma coisa. Se for uma coisa que chama atenção, eu tenho um grau mínimo de intimidade, eu... Sugestiono. Eu sugestiono a pessoa passar com um psiquiatra de confiança. Uhum. Né? Mas assim, não é uma coisa, não pode ser uma coisa completamente fora do contexto. Por exemplo, a pessoa tá bebendo ali e tá, enfim, embriagada e tá me falando que bebe todos os dias, tal, 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 depois que fulano morreu, não sei o quê. Eu não posso chegar ela fora desse contexto e falar, ó, pelo seu uso, você é alcoólatra, você precisa disso, disso, disso. Não. É mais quando você percebe uma nuance e você vê que a pessoa já tá procurando ajuda através de você. Tipo, ai, o que que você... Aí você direciona. Né? Mas tem que ter muito tato, porque falar que a pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, dependendo da cultura da pessoa... É chamar ela de louca. É chamar ela de louca. E isso pode ser muito ofensivo. Então, tem que ver que lugar que a psiquiatria tá dentro da cabeça dessa pessoa. Se tá como um médico comum, porque a psiquiatria, pra mim, que sou psiquiatra, endócrino, cardiologista, psiquiatra, pra mim, tanto faz. Você tá indo no médico especialista naquele transtorno. Mas tem pessoas que você fala, ô, por que que você não vai no psiquiatra? Você tá achando que eu sou louco? Você tá achando que eu tenho que tomar remédio? É, ainda tem uma cultura ridícula sobre isso. Então... É... Aí depende do nível de entendimento, assim, da pessoa. Ô, Juí, vê se você concorda comigo. Parece que a gente precisa do nosso ambiente propício pra analisar alguém. Parece que a paisana é mais difícil. Entendi. Então, assim, às vezes, numa conversa, tipo, de bar, você até pode perceber alguma coisa, só que você fala, será? Não. Até porque você não tá com atenção pra essas... Não, não é possível. É, parece que a gente tem que estar naquela questão, não, estou fazendo uma consulta. Até porque, numa consulta, você vai direcionar questionamentos e vai trazer informações mais coerentes e mais direcionadas ao que você quer. Mas, às vezes, ah, tô de boa conversando com alguém. Você pode perceber alguma coisa, mas você sempre fica duvidando. Fala, não, é loucura da minha cabeça, nada a ver. Por exemplo, recentemente, uma pessoa bem próxima do meu convívio, ela teve um diagnóstico de transtorno depressivo por muitos anos. e aí, tratava, parava de tratar, tratava, tomava remédio, parava tudo. E aí, ela resolveu voltar a tomar remédio e tava bem com antidepressivo. Depois, num certo tempo, encontrei com essa pessoa, comecei a ver ela falante demais, comecei a ver ela comprando coisa demais, tudo que falava, bora, bora. Aí eu parei, olhei e falei, não. Você começa a duvidar, você acha que você tá pôo pelo cabeça de ovo? Aí foi, 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 e no fim eu falei, não, eu acho que a pessoa pode estar entrando num episódio que a gente chama de hipomania, que denota a possibilidade de um transtorno bipolar. Aí eu chamei a pessoa e um familiar de canto e expliquei, olha, eu acho que por A mais B mais C mais D, você fulana pode estar entrando num episódio que a gente chama de hipomania, então talvez a sua depressão que nunca melhorou é porque era uma depressão bipolar. Bota no seu psiquiatra, fala que eu trouxe essas informações pra você e vê se ajusta a medicação. Aí a pessoa foi no psiquiatra e ele trocou a medicação. Mas você nunca acha, você fica tipo, não, é mentira, né? Tem que ser uma coisa que chama muita atenção, porque acaba que, assim, em momentos de descontração, a gente abaixa a guarda pra esse tipo de coisa, né? Então é como se você tirasse o óculos ali pra isso, né? Aí coisas que chamam muita atenção, né? Como virar na manica, aí acaba que a gente consegue perceber mais. Mas quando as pessoas que não são próximas a mim, né? Então não tem um nível de intimidade pra falar sobre isso. Me pergunta, assim, meio na camarada, ah, o que é que você acha? Eu falo, pô, não tô sendo paga pra isso não, né? Tipo, zoando, assim, mas que eu uso muito de ironia, assim, pra fazer esse tipo de limite, eu tenho dificuldade de fazer, pôr limite sério. E aí eu coloco o limite dessa, mas não, tô sendo paga aqui, não. Tô divertindo aqui, não tô pra fazer nada de ninguém, não. Né? E aí eu já encaminho, não, marca lá com a minha assistente, vai lá no consultório se você quiser saber. Se a pessoa não tem condição, não, não vou cobrar nada, pode ir lá. Mas é lá. É lá, é lá. No consultório, sentado, você sentada, e a gente no ambiente propício, tendo um... Porque uma das premissas pra uma consulta psiquiátrica é um local seguro pra gente fazer entrevista. E seguro no sentido que se eu tô falando com você aqui, né, tá só nós dois, você tem que estar seguro que ninguém tá ouvindo, que você tá se sentindo protegido, né, o ambiente, né, que é o setting terapêutico é importante também. Então, uma conversa no bar, no restaurante, não é propício. Outras pessoas estão ouvindo e tudo mais. Então, eu costumo colocar o limite nessa... Através de brincadeira. Não, você não tá me pagando, não tô sendo paga aqui, não tô trabalhando, não. Já encerrei o expediente. Vocês já notaram alguns influenciadores, né,